A parte de mim que aproxima é a mesma que distancia, a que ama é a mesma que odeia, a que duvida é exatamente a mesma que acredita, a que conquista também afasta, a que se perde é a que se encontra, a que nega é a mesma que se entrega, a que escolhe é também a que rejeita, porque em mim não são dois seres, é um só, um essencial, responsável por tudo o que reconheço como meu, se amo ou se odeio, se sou leve ou se sou fardo, se sou ódio ou se sou amor, depende do quanto eu estou amadurecido para escolher o que quero que prevaleça em mim. Legenda por Sônia Ruberti